A fim de definir o melhor caminho para resolver os problemas de pavimentação asfáltica de um trecho da BR-174 do quilômetro 815 até o 1137 com base técnica jurídica e legal, a equipe que compõe a Comissão Permanente de Normas e Jurisprudência do TCE deliberou as ações que devem ser executadas pelo governo do Estado a partir de agora. Essas deliberações foram repassadas em uma reunião que contou com representantes do TCE e também da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística e da Procuradoria Geral do Estado. Após a federalização da rodovia, o governo enfrentava problemas para dar continuidade a essas obras de infraestrutura e com a efetividade desse trabalho da CPNJUR, agora o Estado passa a ter segurança jurídica para dar andamento às ações. É uma conjunção de assuntos técnicos e jurídicos que precisam ser analisados por parte de técnicos do governo, por parte de auditores do Tribunal de Contas, do Ministério Público de Contas, do conselheiro relator e no meu caso como presidente da comissão, para chegar a um consenso do que é legal, do que é constitucional, qual é a melhor técnica e, enfim, a melhor solução para aquele problema. Isso ocorreu aqui hoje. Feito a várias mãos por técnicos do Tribunal de Contas e da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, foram três meses de trabalho para a conclusão do estudo técnico-jurídico que apontou as diretrizes a serem seguidas pelo governo do Estado. As obras de pavimentação asfáltica do trecho da BR-174 serão agora respaldadas tecnicamente e juridicamente. A solução foi no sentido de continuar os contratos então vigentes, buscar acelerar a realização dessa pavimentação e, num período mais curto possível, entregar essa obra efetivamente concretizada para Mato Grosso, BR-174, na região norte do Estado. Nos deu uma demonstração inequívoca de uma nova visão daquilo que realmente vem a um encontro da atividade pública, que é encontrar soluções e não trazer mais complicações e problemas. Parabenizo este tribunal por estar trabalhando desse jeito, procurando e encontrando soluções para que a gente possa resolver os problemas da população de uma maneira geral. Os trabalhos desenvolvidos pela CPN-Jur, por meio de mesas técnicas, são um novo instrumento do Tribunal de Contas, criada para dar agilidade a questões burocráticas que envolvem as unidades gestoras, respeitando os atos normativos, jurídicos e constitucionais. É um avanço extraordinário no processo de consolidação da democracia no setor público, do processo de tirar o Tribunal de Contas ou o órgão público da posição de atrás da mesa e ir ao encontro da sociedade para conhecer o problema na vida real e ajudar a construir solução.